Hoje a gente vai falar dos assuntos mais pedidos desse canal, que é como que eu faço para rodar uma LLM, um ChatGPT, alguma coisa assim, na minha própria máquina. Bom, já de saída eu já falo que o ChatGPT não dá para rodar na máquina aqui no computador local, mas dá para a gente rodar, por exemplo, o modelo Llama, que é o modelo da Meta. Já de cara já tem um download aqui que a gente vai conseguir instalar e já tem todos os modelos que esse cara consegue rodar. Então ele consegue rodar o Llama, que é para imagens, consegue rodar o Llama 2, se eu colocar nos mais populares, o Llama 2, o Mistral, o Code Llama, vários outros. A lista é gigantesca de quantidade de modelos que esse cara consegue rodar. E a instalação é uma das instalações mais simples e é por isso que eu gostei desse cara aqui. Se você vem aqui, vai entrar olhama.com, vem aqui em download e você vai ter três opções, Mac, Linux e Windows. Essa versão para Windows aqui está na versão de Preview, eles estão em testes e eu instalei aqui particularmente no meu computador a versão para Linux. A versão para Linux eu estou rodando dentro do Windows e se você quiser fazer igual eu fiz, você vai fazer o seguinte, você vem na Microsoft Store, você vai buscar por Ubuntu, que é uma versão de Linux. E você vai clicar aqui no Ubuntu e vai fazer o download e vai instalar isso aqui no seu computador, como se fosse um aplicativo. Uma vez que você instalou, você vai conseguir rodar o Ubuntu aqui dentro do seu computador e vai aparecer essa telinha aqui. Quando você rodar ele no seu computador, vai aparecer essa telinha aqui, que é como se estivesse rodando um Linux. Fazer dessa forma é diferente de fazer uma máquina virtual, a performance é melhorada do que uma máquina virtual. E aí a gente vai fazer assim, exatamente como está aqui, copia essa linha aqui, clicando nesse negócio para copiar. Vamos lá na nossa versão de Ubuntu, a gente vai copiar e já vai instalar aqui. Como o meu já está instalado, vai ser bem mais rápido, mas eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer aqui. Se você não tem nada instalado, vai ter bastante coisa para baixar. E aí pronto, ele fez os downloads, ele vai pedir para instalar aqui, vai perguntar a minha senha. Eu coloco a minha senha e aí ele fala assim, ele adicionou o Olhama User, ele fez uma instalação do Olhama Group, criou um Olhama System MD Service, que é um serviço do Olhama e ele está ativando esse serviço. E também fala assim, essa parte que eu quero que vocês vejam. NVIDIA GPU Installed. Significa que a minha placa de vídeo está rodando, está funcionando e vai dar certo. Daqui para frente é coisa bem simples, para dar um Olhama 2, a gente dá um Olhama Run Lhama 2. Só clicar aqui para copiar, vem aqui, colou e vai aparecer já a janelinha. E aí quando estiver funcionando, ele vai aparecer esse Send Message aqui, eu vou dar um Hi aqui. Ele vai falar em inglês. Esse Lhama 2 eu já falo para vocês, ele até conversa em português. Vamos conversar em português. Mas eu já digo que não está bom aqui. Nem sempre ele vai responder, às vezes ele responde em inglês. Claro que podemos conversar em português. O que você gostaria de falar? Você sabe algum lugar do Brasil para viajar que tem a praia? Ó, lugares incríveis no Brasil, com belas praias. Um dos meus favoritos é a Praia de Capacabana, Rio de Janeiro. Uma das praias mais famosas do mundo, que oferece uma vista incrível da cidade. Ó, se já ele mistura com espanhol aqui, né? Mas há muitos outros locais fantásticos para visitar. Ou seja, vocês já viram, funcionou, né? Funcionou. Primeira, passo 1, funcionando. Esse cara já está muito bem. Então, agora a gente tem que dar uma olhadinha aqui em nível 2, ó. Para eu sair, eu vou dar aqui, ó. Barra, barra, interrogação. Está vendo aqui que ele escreveu? Barra, interrogação. É o help. Que tem alguns comandos que a gente consegue fazer, ó. Set, session variable. Mostrar as informações do modelo, né? Então, se eu fizer aqui, ó. Barra show. Ó. Ah não, barra show info. Barra. Então, ele vai mostrando mais coisas, né? Barra show info. Vamos ver, ó. Família Lhama. Esse aqui é o de 7B. Ótimo. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Qual que é o parâmetro, o tamanho do parâmetro? Então, olha que interessante. Quando a gente vai aqui, peraí, peraí. Quando a gente vai aqui no Git, ele vai mostrar algumas informações. Essa tabela aqui é importante. Olha essa tabela. Presta atenção nessa tabelona aqui, ó. Lhama 2, 7B, que é o que eu tenho instalado. Ele tem 3.8 GB da memória que ele vai precisar. E você dá esse run Lhama 2. Porém, tem mais três modelos de Lhama aqui, além dos outros. Mas eu quero falar especificamente de Lhama. Lhama 2, sem censura. Para você entender o que ele quer dizer, o sem censura, é porque todo modelo de linguagem, quando ele é treinado, ele não tem censura. São os dados da internet que são jogados para o modelo. Porém, você faz um treinamento para fazer um chatbot, para que ele não tenha conteúdo racista, para que ele não tenha conteúdo sensível, coisas assim, ele vira um chatbot decente. Mas, todo modelo, a base dele é um modelo não censurado. Então, o Lhama tem isso daí, porque se você quiser fazer o seu próprio treinamento, você parte desse modelo base. Então, aqui o que você perguntar, ele vai responder. Porém, também tem esse aqui, o Lhama 3, de 13 bilhões de parâmetros, que tem 7.3 GB, e tem esse de 70 bilhões de parâmetros, que tem 39 GB. E aqui, ele faz um pequeno comentário. Você precisa ter pelo menos 8 GB de RAM, para você rodar o modelo de 7B, e 16 GB de RAM, para jogar, para rodar o de 13B, e 32 GB de RAM, para rodar o de 33B. O de 33B não está aparecendo aqui, eles tiraram daqui, mas não apareceram. Mas você percebeu que ele não falou do 70B? Por quê? Por que ele não falou do 70B? Porque muito provavelmente ninguém vai ter tanta memória para rodar o de 70B. Imagina que isso de 32 GB de RAM, para rodar o 33, o 70B você vai ter que ter pelo menos 70 GB de RAM, coisas assim. Então, assim, fica cada vez mais difícil. Mas você tem que saber isso. Então, se você está na dúvida e não entendeu nada do que eu estou falando aqui, instale o Lhama 2.7B, que vai dar tudo certo e vai estar tudo ok. Se o seu computador não tiver placa de vídeo, o que vai acontecer? Vai ficar muito lento. Se o teu computador tiver placa de vídeo e ele não detectar a placa de vídeo, vai ficar lento também. Então, daí são outras questões. E aqui, se você for ver, barra buy, ele sai. Barra buy, ele vai sair. Então, o que está acontecendo? Systemctl, status, olhama, ponto service. Será que eu fiz certo? Aqui ele está me dizendo, estou rodando e está ativo. Meu serviço está ativo. Então, isso aqui é uma coisa mais avançada. Mas isso significa que se ele está ativo, e se você está no Linux e fez esse comando e deu que ele está ativo, significa que ele está rodando em um servidor. E por conta disso, eu consigo rodar esse cara via Python, lá fora, lá do coiso. Então, estamos aqui fora, rodando um código que chama olhama básico. Eu vou deixar esse código na descrição, qualquer coisa é só copiar de lá. Nesse olhama básico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma consulta nesse endereço local, ou seja, tem um servidor rodando dentro da tua máquina, que é esse número aqui. E ele vai fazer um pequeno chat aqui. Vamos rodar isso aqui, vocês já vão entender. Ele faz a pergunta, enquanto estiver while true, enquanto estiver ligado isso aqui, ele vai falar assim, você, que é o que está escrito aqui, e eu vou escrever uma pergunta. Bom dia, como vai você? Olha, já comecei em português ali. Vamos ver se ele vai responder em inglês ou em português. E aí, olha, leão a dois. Obrigado por perguntar. Estou tão bem, obrigado por se preocupar. Smile, how about you? Então, misturou português com inglês, como eu já tinha falado, mas já está funcionando. Por que isso aqui está rodando local no teu computador, e agora que você rodou ali, ele vai estar funcionando aqui também. Aí, eu fiz um comando aqui, que se você escrever sair, ele desliga, e fechou, ele desligou. Mais um detalhe, vocês perceberam que eu usei a biblioteca aqui, requests? Requests, isso significa que eu não estou usando nenhuma biblioteca específica do Lhama. Mas, se a gente for aqui, na documentação, a gente vai ver algumas coisas, ó. Python e JavaScript Libraries. Ou seja, pip install o Lhama e npm install o Lhama, para quem faz JavaScript e para quem quer usar em Python. Então, tem a explicação aqui, ó. Pip install o Lhama. E aí, você consegue usar a própria biblioteca deles. O que vai acontecer nesse código aqui? Eu importo a biblioteca ou o Lhama deles, e faço a mesma coisa. Passo o localhost, passo o modelo do Lhama 2, e mando uma pergunta aqui, ó. Aqui tem um detalhe. Olha só. Eu coloquei uma variável stream igual a true. Então, significa que conforme ele for recebendo o texto, ele vai printando. Ao invés de esperar o texto vir cair de uma vez só. Ó, está vendo? Ele já vai imprimindo o texto conforme vai cair na pergunta. Aí, eu fiz o chat básico com o stream também, usando a biblioteca do Lhama. Então, se a gente rodar o stream aqui na biblioteca do Lhama, vai acontecer a mesma coisa. Bom dia, tudo bem? E agora, ao invés de cair o texto de uma vez só, ele vai jogando o texto aos poucos conforme ele vai processando. Ó, obrigado por compartilhar seu estado de saúde comigo. Então, tudo bem. Como você está hoje? Antes de continuar, gostaria de saber mais sobre sua saúde atual. Você pode contar um pouco sobre o seu dia atual? Então, fechou. Vou dar um sair aqui. Saímos de novo. Mas você pode me perguntar também, Ah, mas eu já fiz um projeto com chá de GPT. Que um projeto meu está grande. E eu queria usar aquele projeto. Eu queria reaproveitar aquele projeto. Não é... Isso não é um problema. Por quê? Porque eles fizeram uma compatibilidade. Olha a data, olha a data. 8 de fevereiro. Então, se você já tem o Lhama instalado, você vai ter que instalar de novo. Para atualizar as bibliotecas. Então, ele consegue usar toda aquela brincadeira que a OpenAI já usa também. Porque eles já estão preparados para isso. Então, no meu código do Python, vai dar a mesma coisa. From OpenAI, OpenAI. Eu fiz a OpenAI Key. Eu coloquei o Lhama. Mas qualquer texto que você colocar aqui, ele vai ignorar. Porque não tem senha. Quando você está rodando localmente, não tem senha. E um detalhe que tem que colocar um V1 aqui no final. Você vai fazer o endereço antes. Acabava aqui no 34. Agora aqui você... 34 barra V1. E coloca o modelo Lhama 2 conforme você configurou. E aqui, vamos falar assim. Qual a capital do Brasil? Response, Choice, Content. Agora vai vir separadinho, bem certinho. Resposta. Colocar os dois pontos aqui. A capital do Brasil é Brasília. Então, gente. Como vocês podem ver. Ótimo. Excelente. O negócio está integradinho. Está super fácil de rodar. Serve para Linux. Serve para Windows. Serve para tudo quanto é coisa. Se vocês quiserem saber mais informações, vocês podem vir aqui no blog deles. Inclusive, para usar os modelos de visão. O modelo de visão, ele comenta, inclusive. Esse aqui eu não testei porque eu simplesmente não testei. Mas no modelo de visão, que você vai passar esse Lhava, modelo igual a Lhava, ao invés de modelo igual a Lhama, você joga a mensagem, você joga a imagem lá e ele vai descrever. Run, o Lhama, run Lhava. Tell me what you see in this picture. E passa o endereço da figura. E aí ele vai fazer a descrição. Então, acompanha aqui no blog para ver se tem alguma novidade, coisas assim. E não esqueça também, se for necessário, entrar no GitHub para ver os códigos e atualizações que podem ter informações aqui que você não tem acesso lá. Agora, discutindo assim, razões importantes para você colocar esse modelo Lhama na tua máquina, dentro da tua casa. Primeiro, sempre que você quiser privacidade, que ninguém acesse seus dados, que dados não fiquem na nuvem, coisas assim, use por aqui. Porque mesmo quando você coloca lá no chat GPT para ele não usar os seus dados para treinamento, mesmo que você use API para você não usar os dados como treinamento, ainda assim, os seus dados vão ficar armazenados na OpenAI por pelo menos 30 dias para eles fazerem revisão e saber se tem conteúdo sensível e coisas assim. Então, mesmo que você tenha bloqueado os conteúdos sensíveis, é interessante você ter um modelo desse rodando na tua máquina para você ter essa certa privacidade. E a outra razão principal é que os modelos, quando você usa via API, você sempre vai gastar um dinheirinho a mais porque você está usando API, está gastando tokens, você está fazendo consultas, coisas assim. E essas versões vão ser gratuitas, uma vez que está rodando na sua máquina, dentro da sua casa. Razões por que você usaria a versão paga. Esses modelos, quando a gente está rodando aqui em casa, o nosso maior modelo tem 70 bilhões de parâmetros. E só o chat GPT no GPT-4 são 170 e poucos bilhões de parâmetros. Então, você não espere a mesma qualidade das respostas que você tem no chat GPT. Até no Gemini, que tem umas respostas um pouquinho piores, mas você não espere que você vai ter boas respostas aqui, nesse mesmo nível. Inclusive, eu falo em português, vocês perceberam, né? Ele responde em inglês, às vezes responde em espanhol, ele mistura tudo, porque é um modelo mais simples, é um modelo bem pequenininho. Claro que se você aumentar ali, claro que se você fizer testes aqui com o 13B, já vai melhorar. E se você fizer testes com o 70B, vai melhorar também. Sempre lembrando que eles têm muito mais outros modelos aqui para rodar, né? Não é só esse. Coloca aqui nos mais populares que ele vai se filtrar. Llama 2, Mistral, Cold Llama, Dolphin Mixtral, Mistral Open Orca. O Orca também é bem famoso. Mixral, Orca Mini, e aí vai. A quantidade de modelos é tão grande que vale a pena dar uma pesquisada. Gente, se você quiser fazer projetos de inteligência artificial, fala comigo no Insta. Se você quiser apoiar esse canal, para que a gente continue fazendo conteúdos como esse, seja membro. E é isso aí, deixa seu like. Valeu!